Marro do Dendeu Não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Marro do Dendeu de invadir Mas com os alemão vamos se divertir Porque no Dendeu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de Uru na frente e estão dando um tamborão Vem mais dois na reta guarda mas estão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma no pau será que você grita Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro eu digo pra vocês E finaliza o rap retornando de granada Parapapapa 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 Vamos lá!